E uma campanha em Rio Preto está sendo realizada para conscientizar as pessoas a fazerem, sabe o que? Doação de cabelos, é isso mesmo. Somente neste mês de outubro já passaram de 500 mechas. Tudo será destinado a crianças em tratamento de câncer. Tá vendo esse cabelão aí da Luana? É, já já ele vai ficar curtinho. É que a recepcionista decidiu doar alguns centímetros dele. E o motivo é para uma boa causa. Os fios vão se tornar uma peruca que vai ser doada para uma criança com câncer. Ah, eu não tenho muito apego no cabelo, então para mim foi tranquilo e ajudar o próximo é sempre bom, né? Ainda mais uma criança que necessita. A gente tem que pensar muito no outro. A Luana participa da campanha Cuca Feliz, idealizada e organizada pela Cacá Junqueira. A jornalista conta que há algum tempo doa os cabelos para a confecção de perucas e que decidiu fazer deste ato uma corrente para que outras pessoas se sensibilizem. Ela fez até um vídeo que circula pelas redes sociais cortando o próprio cabelo. Melhor e autoestima de uma criança com câncer. Participe de nossa campanha Doe. E eu escolhi as crianças no mês de outubro por conta do dia das crianças e para retirar um pouco a ideia de dar um presente a uma criança, mas doar algo a uma criança. Até agora já foram arrecadadas mais de 520 mechas de cabelo. A Suzete é uma das cabeleireiras parceiras da campanha. Ela diz que qualquer cabelo pode ser usado para fazer uma peruca e que para as crianças, que são o foco da campanha, não precisa mais do que 15 centímetros. A partir de 15 centímetros todos podem estar vindo que é o suficiente para fazer uma peruca infantil. Então não precisa se preocupar com química. O bom do cabelo é quando a pessoa for cortar tomar sempre cuidado de o cabelo estar seco para não perder o cabelo. Todo o cabelo arrecadado passará por um tratamento e depois será transformado em perucas que serão doadas para crianças com câncer da Amique, da Capac e do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. Para a psicóloga que atende no HCM, um ato de amor que vale muito, já que a autoestima dessas crianças diminui bastante por causa da queda do cabelo decorrente da quimioterapia. A gente sabe o quanto que principalmente as meninas têm essa dificuldade com a queda do cabelo, de aceitação, de ficar careca ou de às vezes estar com o lenço e as pessoas olharem de forma diferente. Então a partir do momento que a criança está com a peruca, isso desfaz um pouco. Sentimento único de quem sabe que vai fazer uma criança mais feliz. A gente tem um trabalho psicológico para conseguir que a criança aceite a careca, mas a gente sabe que às vezes a peruca vai fazer toda a diferença, vai deixar a vida dela um pouquinho mais tranquila.